Fala pessoal, começando mais um vídeo, vou ficar aqui contra o sol para tentar facilitar, mas eu estou andando para lá, espero que vocês consigam enxergar bem, seguinte, estamos começando mais um vídeo e eu estou agora na rua Augusta, mas não é a rua Augusta de São Paulo, é a rua Augusta de Portugal, de Lisboa, e aqui na rua Augusta é o lugar onde, na minha opinião, você pode enxergar, um dos melhores restaurantes, as melhores lojas, aqui tem Zara, aqui tem várias marcas famosas aí, daquelas bem conhecidas no mundo todo, eu já vi Benetton, enfim, Mango, muito legal, bem tradicional, bem antiga, calçada com as tradicionais pedras portuguesas, olha só, vamos ver se você encontra uma musiquinha na rua, como a senhorinha está tocando aqui, muito legal, viu, passeio que vale a pena conhecer a rua Augusta em Lisboa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo curto, só para mostrar mesmo um pouco aqui da cidade, do centro, vocês que me seguem aí o canal, sabem que eu gosto desse tipo de rua, onde tem movimento, onde tem muito restaurante, muita loja, enfim, fica aí a dica, rua Augusta em Lisboa, para você conhecer, tá bom? Grande abraço a todos, tchau, até o próximo vídeo!